Lá, 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 lá Nós somos mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei De Elza Soares, mulher fora da lei Lembro de Anastácia, valente guerreira De Chica da Silva, toda mulher brasileira Crescendo oprimida pelo patriarcado Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro Mulheres cabeças e muito equilibradas Ninguém tá confusa, não te perguntei nada São elas por elas, escuta esse samba Que eu vou te cantar Eu não sei por que tenho que ser a tua felicidade Não sou sua projeção, você é que se baixe Meu bem, amor, assim quero longe de mim Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade Fui eu que descobri poder e liberdade Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim Nós somos mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei De Elza Soares, mulher fora da lei Lembro de Anastácia, valente guerreira De Chica da Silva, toda mulher brasileira Crescendo oprimida pelo patriarcado Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro Mulheres cabeças e muito equilibradas Ninguém tá confusa, não te perguntei nada São elas por elas, escuta esse samba Que eu vou te cantar Eu não sei por que tenho que ser a sua felicidade Não sou sua projeção, você é que se baste Meu bem, amor, assim quero longe, longe, longe de mim Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade Fui eu que descobri poder e liberdade Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim Eu não sei por que tenho que ser a sua felicidade Não sou sua projeção, você é que se baste Meu bem, amor, assim quero longe, longe, longe de mim Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade Fui eu que descobri poder e liberdade Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim Mulheres em Pauta Olá assinante, estamos aqui no ar com mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta A sua revista eletrônica diária na cidade de Anápolis E vamos falar sobre agosto lilás, sobre a lei Maria da Penha Enfim, as consequências tanto sociais quanto também econômicas pra essas mulheres que sofrem com a violência doméstica E o mais importante, nós precisamos nos conscientizarmos com relação a um processo de educação com as nossas crianças As crianças não nascem preconceituosas nem muito menos violentas E se a gente fizer um trabalho educacional com essas crianças, aí sim a gente vai mudar toda a estrutura social E vai minimizar, tenho o sonho de um dia erradicar a violência contra as mulheres Mas pelo menos se a gente conseguir planejar realmente essa questão educacional A gente vai minimizar a violência crescente contra nós mulheres E nessa semana a gente vai trazer aí uma série de entrevistas com o nosso quadro Mulheres em Pauta Que é um grupo de mulheres que surgiu há quatro anos aqui na cidade de Anápolis no rádio Com o projeto da primeira mesa redonda de mulheres no rádio Goiânia E a gente traz também agora pro formato da TV Mas antes de a gente chamar aqui o nosso bate-papo aqui na nossa sala de estar Quero agradecer aqueles parceiros que nos ajudam pra que a gente possa estar no ar aqui todos os dias com vocês, tá bom? Quero agradecer a BM Comunicação Integrada, a agência de comunicação que produz o nosso programa Precisando de assessoria de imprensa, marketing digital, assessoria de comunicação Fale com a BM Comunicação Integrada No 9, 91057392 Omega do Balão, o que era bom, está de volta aqui na cidade de Anápolis Rua Barão do Rio Branco, número 978, bem no centro da cidade O endereço certo pra você presentear quem você ama Lembrando que ainda tem ofertas especiais para esse mês de agosto Mês dedicado aos papais Olha, Clínica de Estética e Beleza Paula Castro Agradecer, além de toda a equipe Paula Castro Que me produz pra apresentar o programa aqui pra vocês Precisando de atendimento na área de beleza, estética pra toda a família 3943 4545 é o telefone Pra você agendar aí o seu atendimento Lembrando que lá o atendimento é de segunda a domingo É isso mesmo, inclusive aos domingos e feriados 3943 4545 Agradecer, hum, balas de coco da Ana Neuza As balas de coco que derretem na boca, tá bom? Encomendas aí pra todo o Brasil, não é só aqui pra Anápolis ou Goiás, não Todo o Brasil no WhatsApp 629-9674-9282 Devidamente agradecendo Vou dar um beijo especial pras meninas da Elegance Boutique Que me vestem aqui hoje nesse conjunto maravilhoso Amei esse conjunto aqui de poá Mas já num poá realmente aí já num rosa E também quase num tom aí Mais cinza Mas como eu sempre digo, né Os looks lá da Elegance Boutique Que fica ali na Avenida Santos Numon No bairro Jundiaí São práticos pra você sair aí do seu trabalho Das suas atividades Ir pra qualquer lugar Um happy hour Ou algum evento Enfim, tem também looks pra festas Vai lá, acompanhe também a Elegance Boutique Anápolis No Instagram Todos aí mencionados Abraçados E claro, o agradecimento especial a esses parceiros Vamos agora então Ao bate-papo com as mulheres em pauta Olá assinante Seja bem-vindo Bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta A sua edição aqui do nosso programa Na cidade de Anápolis Agradecer a você também Que está nos acompanhando Através do nosso canal no Youtube Youtube.com Barra Programa Em Pauta Pra você que chegou aí Não se esqueça, né De se inscrever Dar aquele like Comente, compartilhe E ative o sininho Tá bom? Hoje aqui no nosso programa Nós continuamos durante todo Ao longo dessa semana O quadro Mulheres em Pauta E é um quadro Já existe aqui na cidade Anápolis há 4 anos E a gente lançou com Esse quadro aqui Pra instância da TV Continua no rádio A primeira mesa redonda de mulheres No rádio goiano E a gente também Trouxe essa facilidade E na verdade Um projeto Que a gente gosta E precisa na verdade Falar sobre mulheres Ao meu lado Ao meu lado aqui Doutora Gizana Avelis, advogada E também Edna Mendes Gestora Pouco Meninas Obrigada pela presença Mais uma vez Do nosso programa Pra gente continuar Empoderando o mundo Fui com respeito Nós é que agradecemos Doutora Essa ideia E aí Nós estamos Começou no rádio Estamos aqui E iremos ainda Muito longe Se Deus quiser Oi Blenda Oi Edna Oi telespectadores É verdade É um quadro Que eu fico muito honrada Em fazer parte Cheguei esse ano Mas eu fico muito honrada Você Blenda Estava dizendo Na rádio ontem Que é um grupo De apoio Que não é só Ah só Pra ter um título Mulheres em Pauta Ou pra se exibir Na sociedade Mas pra que vocês Encontrem em nós Um apoio E eu me sinto muito honrada E vamos continuar Nesse Agosto Lilás É e nós Além de vocês Nós nos apoiamos Também né Isso é muito interessante Porque Não é só aqui Diante da câmera E nem atrás Dos microfones Da rádio né É na nossa No nosso dia a dia A gente também Se apoia Porque nós também Como qualquer outra mulher Nós também temos Os nossos problemas Seja eles profissionais Familiares E a gente também Tem necessidade Exatamente Então a gente Se apoia também Viu Isso é Muito interessante Porque a gente Acaba se tornando Mais que uma família É uma rede de apoio Umas para com as outras também É verdade Nos bastidores Os conselhos Né Edna Os incentivos Né Blenda O ânimo Pra gente continuar A caminhar A sonhar Com o projeto É verdade É porque Nós somos mulheres Que nos apoiamos A gente Aqui não é um quadro De mulheres Que critica Mas que se apoia Isso que eu De crítica A gente já tem demais Exatamente Precisando justamente Dessa união Então seria até falso Né E a nossa sociedade É um pouco Falso Então a gente não precisava Ter mais também Não tem necessidade Já é muito Exatamente Então se a gente Se dispõe a fazer Um processo como esse Primeiro a gente Tem que ser verdadeira Para ir realmente Atingir A quem a gente Quer atingir Que é o público Que está do outro lado Aí eu fico lembrando Lá quando a gente começou Do cuidado Em escolher Quem é que estaria aqui Porque tem muitas mulheres capazes Mas a questão não é essa É a que está disposta Também a aprender Porque aqui é o aprendizado Nós aprendemos muito A gente cresceu muito Depois que começou Então a gente sempre teve esse cuidado De as participantes As integrantes Nós sermos Ter a necessidade De estar Em companhia Uma da outra Sendo o apoio Uma da outra Sabe E ter essa mesma Essa mesma perspectiva Que nós De acreditar E entender Que é possível Eu não tive aquelas fotos Na abertura do programa Quanto tem história Mulheres que já passaram Pelo programa Mulheres que falaram De Goiânia Goianápolis Mas isso é que importa Que passaram Outras que entraram Como é de Namá Vem outro processo por aí Mas a gente não pode Conseguir empoderar A nós mesmos E continuam Não estando aqui Mas tem esse É natural É natural A ideologia Pela ascensão da mulher O empoderamento dela Que ela pode É que une o grupo Não precisa de estar próximo Não precisamos de estar ali Todos os dias juntos Mas a ideologia Une forças Eu estou chegando No trabalho dela Lá na cidade dela Que fica mais bacana Hoje falando sobre isso Me meter E lembrar Uma história Que eu ouvi ontem No projeto De Guilherme Maria Que eu se informarei Muito grande Mas também Liberação jornalista Feminista Praticamente O fato dela É no rádio Da agência Da rádio De notícias E ela foi Especificamente De uma escola Em Brasília E uma Para contar a história De uma professora Que andando Numa livraria Em Brasília Olhando os livros Para comprar Se deparou Com o livro De quem? Da Maria da Penha Opa Esse livro Que eu vou comprar Comprou E o mais legal De tudo Ela não leu Só para ela Ela leu Para uma turma A Paula A leitona E o que que acontece Tem um trabalho Com aqueles meninos E meninas Apachetaram De 6 e 7 anos Olha que joia Olha que preciosidade Relações Desenhos Cartazes de interpretação Daquele livro Que a professora Leu Para as crianças Ali da rede Em Brasília Ou seja É isso que a gente precisa Tudo precisa Para que algo Seja realmente Definitivamente Mudado na nossa sociedade Começa por onde? Pela educação Eu fiquei encantada Com esse projeto Eu tinha que compartilhar Com você Isso é muito bonito Porque ela não só leu E guardou para si Ela entendeu Que o para si Ela já tinha bastante Então precisava Se dividir Mas não é só dividir É construir Porque eu garanto Para você Que esses alunos Eles são Pessoas Que vão fazer A diferença A mão E se algum dia Um deles Cometer Algum desliz Em relação A agressão Ele vai se lembrar Lá da professora E vai pensar melhor E vai descobrir Em si Que ele pode Porque quando criança Alguém disse para ele Que podia Que ele podia ser sim Normal Porque a normal É agressiva A normal É não contribuir A normal É ler o livro E guardar para si Por isso que A gente tem que valorizar Muito esses projetos Não é um projeto social É um projeto de uma pessoa Que uma única pessoa Pode se levar adiante É só distribuir Para uma pessoa Para aquilo que ela Entende Que ela acredita Então o que a gente faz aqui Nós acreditamos E a gente vem aqui É para dizer que Acreditem Pode É possível Então a educação Ela tem nós Falando muito Aliás O nosso programa Está sempre Batendo Existindo É a educação E as duas educações Seja ela lá Na escola Para a evolução intelectual E a educação familiar Porque hoje É triste A gente ver Que os filhos Estão sendo Jogados Na porta da escola Com todas as condições Está munido De celular De tudo Mas não está munido Do carinho Do respeito E aí Não adianta você querer Que a escola Dê uma educação Se você não dá A essência dela Que é a educação familiar No seio da família Que começa É verdade A lei A Maria da Penha Lá no artigo 13 No parágrafo 1º Ela dizia assim O poder público Desenvolverá Política Que vive em garantir Os direitos humanos Das mulheres No âmbito Das relações domésticas E familiares No sentido De resguardá-la De toda forma De negligência Discriminação Exploração Violência Crueldade E opressão A ininteressante É que no parágrafo 2º Do artigo 13 da lei Diz assim Cabe A família A sociedade E ao poder público Criar condições Necessárias Para o efetivo Exercício Dos direitos Denunciados No capítulo 3º Que é o capítulo Do artigo 13º Aí o que acontece? Cabe a família Então a educação Começa lá A base É na família Porque a criança Ela tende a reproduzir Futuramente E em todas As áreas da vida Dela A vida E aprendeu em casa Eu vi Eu vi A respeito Do projeto Que a professora Que fez com a criança Ouvir a entrevista Os alunos Ela perguntando Para os alunos Sobre a lei Maria da Perrineira Respondendo Direitinho Direitinho Que gracinha Eles só estavam sabendo Mas o que muda Não é Só que a direção Não estão sabendo O seu direito Eu fiquei encantada Com o projeto Deu vontade lá em Brasília Com esses projetos Desses meninas Dessa professora Porque foi lindo Foi lindo Aí o que acontece Essa criança Hora que ela vê Algo irregular Deformado Na própria casa Ela mesmo Quando já acontece As crianças Chamam a pessoa Para o pai É igual a lei de trânsito Quando as crianças Pai está perver Não passa isso Então é tudo Que é quando ele Fica assim E Você falando Sobre a lei Aí falando Da questão Da gestão Do gestor E aí Eu como gestora Eu fico Hoje A gente tem Algumas coisas Não a comemorar Mas A celebrar A celebrar Por exemplo Nós temos Realmente Algumas mudanças Em Goiás Foi o primeiro estado Me parece Eu tenho quase certeza De que sim O primeiro estado Que todos os benefícios sociais Passou A ser feito Para a mulher E não para o homem Porque primeiro Era para qualquer um As casas Que são hoje De projetos sociais Ela é prioritariamente Para a mãe A gestora A mãe Por quê? Porque nesses casos A casa É dela Se elas se separam Se tem algum outro problema A casa é dela Então tem um lar Ela vai permanecer Isso também É uma forma De educação Ou seja O governo Se educa A entender A importância Daquela Que é a formadora Da sociedade Então Eu acredito Que tudo isso Cada pontinho Que a gente Vem falando Aqui Cada um A hora que reúne tudo É que a gente Vê que Eu já tenho Muita coisa Muita coisa boa É muito pouco Diante de tudo Que tiver Mas eu acho Que já é muito importante Já é um avanço Já é um avanço Os programas sociais Quando falo Dessa assistência Nós vivemos Há pouco Dentro De um Assistencialismo Onde Você Eu pago Para você Ficar aí Nessa vida Medíocre Sua Nessa vida De miséria Eu estou te pagando Não me vai trabalho Hoje não Hoje A gestão Já vejo De uma forma Diferente Eu vou Te auxiliar Mas existem Os cursos De capacitação De financiamento E eles A maioria Das pessoas Não sabe Mas eles São prioritariamente Foram as mulheres Sabe Então não tem Que ela goste Aí eu não tenho Eu não tenho Produções É o que nós falamos A mulher pode fazer Um bobo No caso Ela se fala Ela vai virar Uma doleira Uma grande profissional Ela tem Vários Canais De ajuda Para ele Sabe E ainda Que eu pudesse Ter aquela casa Que está no nome Dela Ela não é dele Ela não tem Que dividir Esse bem Então eu acredito Que a educação Ela é muito importante E essa educação Vem na gestão A partir de crianças Que um dia desse Eram crianças E aí que vieram Como profissionais Capacitados Para a área Da gestão Que não é o mandatário De poder que está É o gestor Que está A volta dele Que cria Esses projetos E essas pessoas Tiveram que Educação Então tem Quais É o fato Escolar Então eu acredito Que esse resultado Do trabalho Daquela professora Gente A gente não tem A gente não faz ideia Da quantidade De pessoas De mulheres De crianças De jovens Porque no decorrer Da sua vida Por onde eles passaram Eles vão Ter aquilo ali Como exemplo A criança Vai para a escola Eu sou de uma geração Que se eu achasse Uma coisa No chão No chão Ficaria Algumas Então quando você Vai para a escola E você foi educada Em casa O que não é seu Não é seu Na escola Ele vai dar Continuidade Daquilo Então ele vai Melhorar o intelecto Mas o seu caráter Também Já foi formado Então tem Todas essas Questões Entram na Recomendicação Eu vejo Em casa O lar Na família É ali É o aprendizado A escola É apenas Um reposto Do aprendizado Hoje É como se eu Fosse Aprender uma matéria Matemática Que eu Não gosto Não estou vendo Quem gosta de matemática Eu Por isso Estou indireta E ato na área Que não precisa De matemática Olha que precisa E muito A gente aprende matemática Em casa Sabendo que Só tem Aquilo Filo De coisa Quando a gente Fica assim A gente sabe Quando é E quando a gente Aprende aquela matéria Aprendeu Às vezes Passou alguma coisa A gente vai ter Uma aula de reforço Para reforçar Que a gente aprendeu Então eu vejo A escola Dessa forma E também vejo A atitude O comportamento Da reprodutora É É É Elogiado Né Totalmente Por quê? Porque ela foi ali Com o trabalho Da formiguinha Ela fez a parte dela Porque a política É O Estado Né O poder público Ele é responsável Para trazer isso O ensinamento Trazer Políticas De coibir Trazer prevenção A violência contra a mulher E aqui Na própria Luiz Luar Falou aqui Fala o seguinte Que é um conjunto Particulado Ou seja Poder público União Estado Constituição Federal Município E ações Não governamentais Porém A família Também Então é o meu papel É o seu papel É o seu papel É o seu papel É o seu telespectador Ou seja Você vai ensinar Vai transmitir Esse novo comportamento Que você consegue ter Ou seja Deixar essa deformação Essa discriminação Essa violência Que as mulheres Têm sofrido Calado Muitas vezes Em silêncio Hoje está um pouquinho Mais avançado Um pouquinho Interesivo Um pouquinho Em vista dos dados Né Que ainda está Até falando No programa passado Né Os dados É um pouquinho Então Nós Passamos um resultado E juntos Vamos fazer a diferença Se esse pouquinho Já fez Tanta coisa Que as pessoas Fizessem mais de um pouquinho E vamos juntas Fazer mais um pouquinho E vamos fazer mais Exemplos Mais Entendimento Nas pessoas Daquilo que é correto Da lei Que ela não precisa Ela bate Sempre na cegla Você pode Se eu posso Você pode E é isso mesmo Nós podemos Juntas Juntas Somos mais fortes Juntas somos mais fortes E podemos Meninas Quero agradecer A presença de vocês Já Finalizando aqui Essa série Né Durante Uma vez Passou o aniversário essa semana, a gente encerra esse programa de hoje, que ele é mais light, os outros foram mais pesados com as legislações, enfim, os ensinamentos. Mas isso, como a gente tá falando sobre, como que eu posso dizer, ensinamento, nós estamos falando sobre caráter, nós estamos falando sobre formação. Tem tudo a ver com você, aquilo que você representa, não só pra sua família, pros seus filhos, mas pra nós, assim, é admirável. Você é uma pãe, uma mãe fantástica, eu tenho orgulho de você, eu te falei isso, né, no dia dos pais. Você é uma pãe fantástica, eu tinha muito feliz aniversário, viu? Deixa um parabéns aqui, a Leda depois vai colocar uns parabéns aqui no final aqui. É, eu tô vendo lágrima, e lágrima que eu não sei funcionar, né? É, é uma filha, né, de admiração, respeito, mas o maior respeito que eu tenho com você, é o que eu tenho com você para a Dona Luz. Você é um exemplo de filha, mesmo que você é uma filha única, ela pode ser chata, paparicada, e você não consegue ser, né? Você é incrível, e eu conheço a Dona Luz desde, né, com meu filho, nos corredores do Colégio São Francisco, e se tornar essa grande mulher, eu tenho muito orgulho de você. E eu não tenho orgulho porque eu sou sua amiga, eu não tenho orgulho porque a gente faz um trabalho junto. Eu tenho orgulho da pessoa que você é, dessa mulher que você é, que você construiu, com tão pouca idade, né? Eu realmente te ajudei muito, porque eu posso dizer o seguinte, com a nossa amizade pela boca. A gente não podia deixar, uai, de cumprimentar essa mulher forte, né? Nós estamos falando, esse programa hoje encerra tudo isso, e aí a gente comemora. E eu sou feliz, né? Você achou que no seu mês é lilás? Pois é, tá vendo? E eu sou feliz, sabe? Eu sou feliz pelas dificuldades que eu passei, porque elas me fizeram uma pessoa melhor. Elas também me fizeram uma pessoa mais forte, mas elas me fizeram o mais importante. O que eu sempre digo, saber que eu posso. Eu posso, você também pode, nós podemos. Então, vamos em frente juntos, porque a gente vai se tornecer. Muito obrigada, te amo. Te adoro. Ah, eu também, né? Já me pedi antes, né? Feliz aniversário, e que pra mim também é um privilégio, é um prazer estar com todo mundo. Compor essa mesa redonda, né? Mandar um beijo pra Tânia, mandar um beijo pra Paula. Estavam em viagem as duas e não puderam estar conosco essa semana. Senão ia ser um tanto pra chorar a minha vida. Ia ser tal. Que pena, então, como poder conhecer você, Blenda também, eu te digo muito, gosto muito, eu te digo muito, eu te gosto muito de você, espero que possamos continuar o longo dos mais anos, né? Obrigada pelos conselhos, com Blenda também, e a você, que está nos assistindo. Obrigada pela companhia, semana toda, te esperando no próximo programa, no próximo semana, ansiosa, né, Blenda? Claro. E não se esqueça, denuncie se você sofre algum tipo de agressão, recorra à legislação, se você não tem acesso, procure sua orientação jurídica, tem uma assessoria pública na nossa cidade, você pode consultar um advogado, e ali sim, tem irado os seus direitos, mas não continuem nessa situação. Não tem necessidade. Tem necessidade. Por quê? Porque, às vezes, na Santia Amparo e hoje, na Guianá, nós temos uma estrutura privilegiada de muitas outras cidades, e metrópoles, eu posso dizer assim. É verdade. Então, procure o seu direito, você pode, nós estamos aqui, podemos te auxiliar, né, no que você precisar, entre em contato com a gente, tem o mesmo WhatsApp, então, não continuem nessa situação. Um beijo pra vocês, e só a minha admiração, com o outro lado. É isso aí, pessoal. Eu tô ainda muito emocionada, mas é isso aí, a gente acredita que você tá entendendo, que você tá contribuindo, assim como a gente, e nos ajude, né, nessa campanha. E não é uma campanha, é uma campanha do dia a dia, né, de você observar. Seja mais atento, observe, porque, às vezes, a gente quer olhar lá fora, e o problema pode estar tão próximo de você, né, de nós. Então, vamos ajudar essas mulheres, e vamos, principalmente, ajudar as nossas meninas e meninas, para que eles saibam que pode ser diferente. Não tem a necessidade nem de existir o agressor e nem a agredida, né. Então, vamos cuidar dos nossos jovens e adolescentes aí, para que eles não sejam amanhã o rapaz que tem que defender amanhã, às vezes, assassinar o pai, como nós vimos em alguns casos, né. Aqui em Anápolis, é. Aqui em Anápolis, infelizmente, nós vimos. Agora, vocês imaginam, esse rapaz, esse filho, quantas vezes ele precisou que alguém observasse para ajudá-lo e ele não teve condições, porque eles também ficam presos. Então, vamos ajudar, vamos observar e vamos dar valor naquilo que é de mais importante, aquela que te deu a vida, né, a mãe, a mulher. Olha, com essas meninas top das galáxias aqui, a gente encerra a edição do programa de hoje. E, justamente, espero que você tenha gostado, durante toda essa semana, falando sobre o Augusto Milás, falando sobre a violência doméstica, tratando todo esse processo, desde o início histórico, a lei, o feminicídio, como é que muda o contexto da mulher com o excesso, com a violência doméstica, e finalizando hoje com esse processo tão importante que a gente bate tanto nessa tecla que é com relação à educação. Como eu sempre digo, e a gente continua repetindo, as crianças não nascem agressivas e as crianças não nascem preconceituosas. São os adultos que estragam as crianças. Por isso que esses projetos, como Brasília, devem se repetir. Eu fiz um compromisso ontem na rádio falando sobre isso, e vou fazer um compromisso também de conversar com o secretário de educação aqui do município para que projetos, coisas boas, gente, só a favor de coisas boas, gente, copiar. Por que não fazer um projeto nem esse aqui na rede municipal de ensino? É assim que a gente vai construir um projeto diferente, e aí, consequentemente, uma educação e uma sociedade diferente. E vou dar a mão aqui para as minhas amigas. Fica também a Leda como se estivesse dando a mão aqui para nós, a nossa produtora, editora, top das galáxias também, deu a mão aqui, porque juntas nós somos mais fortes. Tá bom? Um grande beijo para você, obrigada pela audiência qualificada, e a gente se vê numa próxima edição. Até lá! Aplausos 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 Aplausos